Specificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Incêndios de ônibus disparam os contra prédios públicos explosivos em agências bancárias. Uma onda de atos de violência atingiu mais de 20 cidades do Rio Grande do Norte nos últimos dias de julho. Autoridades estão tratando os crimes como retaliação de criminosos à instalação de bloqueadores de celular na penitenciária de Parnamirim. Em outros estados, como Piauí, Ceará e Mato Grosso do Sul, leis estaduais também determinam a instalação dos bloqueadores. Aqui na Câmara, um projeto de lei prevê a instalação de bloqueadores em presídios federais. O Câmara Debate vai discutir o assunto com os deputados Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais, e Valtenir Pereira, do PMDB do Mato Grosso. Eu sou Cláudia Lemos e o Câmara Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputado Lincoln Portela, a instalação de bloqueadores de celulares é efetiva para impedir o contato dos criminosos? Seria essa efetividade o motivo da reação deles agora no Rio Grande do Norte? É também um dos motivos e é efetivo sim, não é a solução, mas com isso haveria uma contenção de relacionamentos que são feitos através desses aparelhos. De maneira escancarada, de maneira aberta, inclusive nos pátios, nos momentos em que eles tomam sol. Então, chega a ser um descaramento total e completo e um descaso do poder público. Deputado Valtenir, o senhor concorda que a instalação dos bloqueadores é importante ou haveria outras medidas também importantes para essa segurança nos presídios? Olha, nós estamos combatendo, na verdade, uma febre e não estamos atacando a infecção que causa a febre. Nesse caso específico, nós temos que ter um rigor para que celulares não entrem nos presídios. Mas como acaba entrando, acaba os presos tendo acesso aos aparelhos de celular, é uma medida paliativa que se adota. E eu vejo como responsabilidade do poder público instalar esses bloqueadores. Os estados têm legislado, na minha opinião, está invadindo, sim, a competência legislativa do Congresso Nacional. Mas é implícito a obrigatoriedade do poder público, do poder executivo, de adotar todas as medidas necessárias para que os presos cumpram a sua pena em um local reservado, que eles possam refletir pelo ato errado que praticou. Para que eles possam refletir por que estão ali. É uma reflexão. Então, a cadeia tem esse objetivo pedagógico. E aí acaba o presídio se tornando uma central do crime. Porque através dos celulares, através da comunicação, da tecnologia de informação, do estágio tecnológico que a população, que hoje a sociedade alcançou, utiliza isso para poder comandar execuções lá fora, ataques, práticas de mais crimes e tudo mais. Então, o que nós estamos precisando é que o poder público tome providência. E eu vejo o seguinte, quando o poder público quer, ele ataca o mal e resolve. Eu digo isso porque no meu estado, o estado de Mato Grosso, nós tínhamos lá um crime organizado, esparramado, infiltrado por dentro, inclusive das instituições, por dentro do poder público. Quando o poder público disse, chega, vamos dar um basta, a casa caiu e fez-se um limpa. E botou o crime organizado de joelho no estado de Mato Grosso. Então, essa questão é questão de definição política, de determinação política. Deputado Lincoln, o senhor concorda que está faltando uma determinação política para combater esse tipo de problema nas penitenciárias? O deputado Walter Nir mencionou a competência federal. Algumas ações de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal estão questionando a iniciativa estadual, que seria uma decisão política para impedir o funcionamento de celulares nos presídios. O senhor concorda com as empresas que estão questionando isso? Seria uma competência federal legislar sobre o tema? Na realidade, seria uma competência federal, sim. Mas o desespero e a necessidade que as pessoas estão sentindo levaram o poder público desses estados a tomarem esta iniciativa. A realidade é muito mais ampla, como bem disse o deputado Walter Nir. Nós temos um sistema de segurança pública, de colônia. Nós temos leis que já estão, assim, deteriorando-se há muito tempo, acabando há muito tempo, que já não servem mais. Nós temos um código penal retrógrado. Nós demoramos demais nas iniciativas aqui nesta casa. E, lamentavelmente, um exemplo que eu vou lhe dar, as fronteiras brasileiras abertas. Quando Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil, há 500 anos atrás, uma de suas iniciativas e daqueles que o sucederam foi a de colocar fortes bases de segurança nas principais praias de acesso que o Brasil tinha há 500 anos atrás. Hoje, as nossas fronteiras, digredindo um pouco o assunto, mas tem a ver com segurança, estão completamente abertas. Nós temos aí a Polícia Rodoviária Federal com uma carência de efetivo de 4 mil operadores de segurança. O adicional de fronteiras que foi votado aqui nesta casa, aprovado no Senado, sancionado pela presidente, ficou um artigo sem ser regulamentado. O adicional de fronteiras para os policiais federais também não foi pago. Dá um desestímulo à classe, também à Polícia Federal com as crises internas que tem e não com o valor devido que deveria ter do poder público. Encontra-se praticamente, encontra-se numa situação muito difícil, limitada à questão das fronteiras. Também há uma questão que passa pela educação, que passa pela era pós-modernidade. A era pós-modernidade é a era da inversão de valores. Não se estuda isso nas escolas. Pelo contrário, nas escolas, o que nós vemos é literalmente a inversão de valores acontecendo quando os alunos é quem tem moral sobre os professores, são os alunos que dão as cartas para os professores. Hoje, em determinadas comunidades, em determinados lugares, em bairros, até de classe média, o professor vira de costas e ele toma uma tijolada no meio da nuca. É um negócio, assim, absurdo. O aluno fica 15 dias sem ir na aula, quando chega sem atestado, diz, ah, professor, eu estava no médico e ela sabe que ele estava no tráfico. Ela diz, não, ela tem que negociar. Os professores mal qualificados, não são reciclados, não têm o salário devido. Não há um trabalho feito com as famílias brasileiras. Temos ideologia em cima de várias coisas e não resolve. O que o senhor acha que poderia ser o papel aqui da Câmara dos Deputados, os senhores, a pergunta vale para os dois, né? Para combater esse estado de coisas, né? Em que falta vontade política, talvez, como o senhor disse, para combater o crime. E faltam tantas medidas que seriam importantes. Acabei de falar, Voltenir, se ele é bom que complementasse. Eu acho assim, questão do bloqueador, né? Isso aí é uma responsabilidade do poder público. Essas leis estaduais estão impondo uma obrigação às operadoras. As operadoras têm a obrigação de colocar sinal de celular nas cidades, no campo e também nos distritos, em comunidades, vamos dizer assim, distantes das sedes dos municípios e tudo mais. Então, ela tem que cumprir essa sua obrigação. Agora, se tem um presídio aqui, né? Primeira coisa, o poder público tem que evitar que entre celulares. E ele pode colocar como medida de cautela bloqueadores de celulares para que se eventualmente, se eventualmente, não é o que acontece, parece ser regra, né? Entrar algum celular, você ainda tem o mecanismo do bloqueador. Só que essas leis estaduais, elas estão colocando, vamos dizer assim, a obrigatoriedade para as operadoras colocarem os bloqueadores. Não são, né? Ela pode até colocar, mas quem tem que bancar isso é o poder público. Não é uma responsabilidade da operadora. O senhor concorda, deputado Lincoln? Plenamente. E nós temos um sério problema também, a superpopulação carcerária. Nós tivemos aqui já duas CPIs e nós colocamos e sugerimos uma série de ações que, lamentavelmente, não foram tomadas pelo poder público. O sistema penitenciário brasileiro, o sistema carcerário brasileiro é o pior possível, é o terceiro ou quarto mais populoso do mundo. Então, as pessoas ali, que já entram com algumas dificuldades, alguns problemas de caráter, outras, às vezes, por uma fatalidade, mas a maioria, por problema de caráter, por problema de falta de atenção do poder público, essas pessoas entram ali, como bem disse Valtenir, elas vão se aperfeiçoar no crime. Na realidade, elas já começam a se aperfeiçoar no crime, quando uma criança de 11 anos, 12 anos, já dá o primeiro tiro na cabeça de alguém para ele crescer na escalada do crime. Quanto mais ele mata, mais ele cresce na escalada do crime. Nós temos hoje adolescentes criminosos de 15 anos de idade que já mataram 7, 8, 10 pessoas para subirem na escalada. Chegam nas penitenciárias, vão passar uma pós-graduação, mestrado, MBA, doutorado. Não há uma atenção devida para com isso. Não há também um trabalho devido de reinserção. A ressocialização é conversa, mas é preciso ter uma reinserção dessas pessoas, um trabalho que seja feito dando dignidade. Um outro problema ainda, abrindo espaço para a Valtenir falar também, um outro problema também é a questão carcerária no que concerne aos agentes penitenciários. Os agentes penitenciários são contratados pelos governadores, às vezes sem treinamento algum, precisamos criar a polícia penal para dar dignidade a esses homens que são operadores de segurança pública, mas constitucionalmente não são considerados operadores de segurança pública. O que eles são então? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois voltamos para ouvir a opinião do deputado Valtenir Pereira sobre a questão do sistema penitenciário brasileiro. Estamos de volta com o Câmara Debate, hoje discutindo segurança pública e a instalação de bloqueadores de celular em presídios. Nossos convidados são os deputados Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais, e Valtenir Pereira, do PMDB do Mato Grosso. Deputado Valtenir, qual é a pior questão do sistema carcerário brasileiro? Como é que a gente pode enfrentar todos esses problemas que ele tem? Olha, nós precisamos fazer cumprir a verdadeira pena, que é o que? Recuperação e prevenção do crime. Quer dizer, esse sistema pedagógico nosso, nós colocamos o criminoso lá dentro da penitenciária e pronto, acabou, e tranca ele lá. Nós precisamos ter programas que façam ele trabalhar, ele produzir, ele poder se ocupar. E acaba o que? Acontecendo o seguinte, o presídio vira um centro de inteligência do crime, aquelas pessoas amontoadas, que com a experiência que teve lá na rua, na prática delituosa, que acabou levando ele para dentro do presídio, aquilo lá passa a ser colocado como uma experiência entre eles e um aprimoramento na prática do crime. E acaba não recuperando ninguém. Acaba as pessoas saindo pior do que entrou de dentro do sistema carcerário. Por exemplo, é inconcebível, inconcebível mesmo a gente ver o que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Quer dizer, e já aconteceu isso em São Paulo, e esses dias aconteceu no meu estado, o estado de Mato Grosso. De partir ordem, vamos dizer assim, de botar fogo, tocar fogo em carro, em ônibus, em motocicleta. Nós passamos uma sexta-feira do terror em Cuiabá, onde tocaram fogo em ônibus, exatamente por quê? Por causa da greve, em razão da RGA, reposição geral anual. O governador não repôs aos servidores, como um todo, e o setor que cuida dos presídios, os agentes penitenciários, eles fizeram, estavam na greve. E aí, o governador falou que não teria visita íntima naquele final de semana. Então, eles tocaram o terror na cidade. E como impedir que isso aconteça? Então, o que acontece? Eles tocaram o terror, inclusive, através de videozinho de WhatsApp, circulou pela rede, telefonema, e eles gravaram e fizeram questão de jogar na rede, no linguajar deles, muito interessante, bem diferente do nosso aqui fora. E isso aí é o seguinte, é enfrentar o crime, enfrentar o crime mesmo para valer. Quer dizer, no caso dos bloqueadores, por que eles fizeram isso? E a ordem partiu lá de dentro. Olha, não vai ter visita íntima logo, para vocês produzirem isso, fazendo essa forma, tocar o terror. E o governador, rapidamente, resolveu fazer a conciliação. E aí, não teve mais problema na cidade. O prefeito não deu a mínima para isso, não falou nada. Eu, no momento, entrei em contato com o ministro da Justiça, pedindo força nacional em Cuiabá para buscar conter essa onda de violência, que é o que está acontecendo agora no Rio Grande do Norte. O presidente Michel Temer está deslocando força nacional para ajudar, vamos dizer assim, a fazer esse combate, inteligência, com a tecnologia. Eu digo, o poder público, quando quer, ele consegue dominar, sim. E não é o crime organizado que vai dominar o Estado. Deputado Lincoln, o deputado Walter Temer mencionou um detalhe que está acontecendo agora, aconteceu no Rio Grande do Norte também. Os criminosos difundirem por WhatsApp e outras redes sociais, vídeos e mensagens, já com esse objetivo de aterrorizar a população, ameaçando, avisando de crimes que vão acontecer. O senhor estava mencionando antes do intervalo a questão da cultura. Como é que a gente enfrenta, na nossa sociedade hoje, esse tipo de difusão da mensagem da criminalidade, esse tipo de terror que é iniciado pelos criminosos? Como a cultura de paz. Esse é um dos passos. Ninguém tem a solução completa disso. Cada um tem uma sugestão que pode o poder público começar a trabalhar a partir da família, através dos bairros, dos municípios, dos estados. É claro que a federação tem que entrar nisso devidamente. Parece-me que a segurança pública tem um desperdício, um prejuízo de quase 5% do PIB, do produto interno bruto do Brasil. Nós temos hoje, para se ter uma ideia, uma média de 110 mil mortes violentas no Brasil. Tanto as mortes por homicídios, uma média de 60 mil anos, e uma média de 50 mil de acidentes de trânsito, que congestionam, segundo o IPEA, os hospitais brasileiros em pelo menos 300 mil leitos anos. Imagino que congestionam a previdência. Eu estou aqui no quinto mandato, eu vinha falando desde o início que o Brasil já estava em guerra civil. Achavam graça, riam, ridicularizavam. E agora eu me lembro, vou ter ler, de Marcola. Eu falei sobre a era pós-modernidade, Zygmunt Bauman fala bem sobre isso, no Amor Líquido, em seu livro, A Liquidez das Coisas. Eu estou falando agora sobre a fala de Marcola. Nós estamos vivendo a era pós-miséria, onde, na realidade, o crime tem um comando absoluto. Talvez seja exagero da minha parte absoluto, se o crime resolver se levantar para valer, e se, de onde eles estão, resolverem vir para as cidades como um exército, não se iluda, não. Eles estão muito bem organizados, e não se iluda, não apenas o crime organizado está organizado, como o crime desorganizado é um perigo, porque essas pessoas estão armadas, como diz o filme, perigosos e armados, e sem controle algum, sem efetividade nenhuma do Estado. Nós somos negligentes. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é do poder público. É impossível ter uma presidenta da República que você, conversando com ela, fale, é preciso estabelecer uma cultura de paz. E ela dizer, não, eu não acredito em cultura de paz. Se não acreditarmos numa cultura de paz, de um trabalho das bases, em 20 anos, eu não sei o que vai acontecer com o Brasil. Deputado Valteneiro, o senhor concorda com o diagnóstico pessimista do deputado Lincoln, e com essa possibilidade de trabalhar com a cultura de paz? A cultura de paz é fundamental, até porque nós precisamos alcançar a paz social. E a paz social você começa disseminando, e propagando, e preparando as crianças, os jovens, e aí fomentando nos adultos e idosos a cultura da paz, da boa relação, da convivência harmônica em sociedade. É claro que tem aqueles que têm a conduta, já nasce com uma conduta tendenciosa à prática de crime. E aí, eu concordo com o deputado Lincoln, nós precisamos, através da educação, corrigir isso. Cadê os psicólogos nas escolas? Cadê os assistentes sociais nas escolas? Eu não estou falando de ensino médio, eu estou falando lá, ainda no ensino fundamental. Aquela criança, e eu faço um resgate histórico, aqueles meus coleguinhas de ginásio ainda, vamos dizer, de primário de ginásio, na nossa época, que eram mais agressivos, que brigavam depois que saíam da sala de aula, acabaram tendo problema com polícia. Mas essa criança nervosa, ou vamos dizer assim, impetuosa, não leva desaforo para casa, como eles diziam quando pequeno, então precisavam de uma intervenção de um psicólogo, para poder corrigir essa conduta ali naquele início, para que amanhã você não tenha bandidos sendo corrigidos atrás das grades, que acabam não acontecendo isso. Então, nós precisamos traçar uma política, vamos dizer, de começo, meio e fim, em todas as áreas, como o deputado Lincoln vem colocando ao longo da nossa entrevista. Então, vários segmentos, não existe uma solução única e definitiva, não. Existem várias sugestões que precisam ter aí um entrelaçamento para a gente poder resolver. A cultura da paz, eu acho fundamental. Até porque, se eu sair daqui com o ânimo de brigar, de matar, não vai demorar meia hora, duas horas, eu vou arrumar confusão. E aí, se eu não estou com a cultura da paz, de sensibilidade, de ouvir, de conversar, convencer, mediar, ser convencido e tudo mais, nós daqui a pouquinho vai ser uma guerra, um brigando com o outro. Então, a cultura da paz é fundamental e vai ajudar bastante. Agora, o poder público precisa cumprir o seu papel com relação aos presídios, com relação aos presos. Eu tenho uma ideia de que preso não é do executivo. Na minha opinião, preso é da justiça, a justiça que tem que cuidar disso. Na minha opinião, nós tínhamos que ter, a exemplo da justiça eleitoral, uma justiça que cuidasse do sistema penitenciário. No caso, por exemplo, vamos dizer, a justiça socioeducativa. Ela ia ser uma justiça administrativa que ia cuidar da administração dos presos, da gestão dos presos, com recurso próprio. O que acontece? Os investimentos que tem, o último investimento do que sobrar, vai para o sistema penitenciário. Por isso que não tem investimento. Por isso que é do jeito que é. E, assim, o governador, e aí não é crítica ao governador, é uma constatação. Ele tem lá o orçamento dele, a educação, a saúde, tudo isso é prioritário, o desenvolvimento econômico. Ele vai, quando vê, uai, o que sobrou para o sistema penitenciário? Nada. Não prioriza o sistema penitenciário. Então, vamos colocar um órgão específico que só vai cuidar disso, que vai atrás de recurso para isso. Nada mais. O governador vai atrás de recurso para tudo. Porque, para ele, todas as obrigações do poder público cabem ao governador. Então, acaba o quê? Há o sistema penitenciário ficando ali a ermo, ficando no escanteio, com muita dificuldade. O senhor vê com bons olhos essa proposta do deputado Walter Mir. Isso poderia ser uma solução para o sistema penitenciário? Uma das soluções, e ele foi perfeito também nas colocações que deixou aqui, tanto para você quanto para os nossos telespectadores. Um sistema que tem uns 700 mil pessoas presas, um sistema apodrecido, promíscuo, doentio, onde as pessoas que às vezes, às vezes temos pessoas ali que estão presas e são inocentes. Nós temos uma infinidade de pessoas ali com penas vencidas. Os assistentes jurídicos, penitenciários, já nem se fala mais nesse quadro. A defensoria pública não consegue estar em todos os presídios brasileiros. Então, é uma situação difícil. Essas pessoas saem ainda mais revoltadas. Pessoas que não têm um problema de caráter, mas que cometeram um delito, porque caráter basicamente e infimamente é a qualidade do ser, do pensar e do agir. Então, essas pessoas não são levadas a pensar o bem lá dentro, não são pensadas a agir, como disse Volteni, trabalhando. É o ser, é o pensar, é o agir. E quem elas são? Qual o trabalho que é feito com as famílias delas para quando elas voltarem para casa? Qual o trabalho feito com a sociedade para que elas sejam inseridas no mercado de trabalho? Então, o quadro é caótico com tendência realmente pessimista, porém lógica, com tendência a aumentar ainda mais se não houver uma intervenção muito forte em cima disso, gastando-se tempo, gastando dinheiro, pensando o sistema prisional no Brasil. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado Valtemir. O assunto é instigante. A gente pode voltar a ele várias vezes, mas por hoje a gente precisa encerrar. Eu conversei com os deputados Lincoln Portela do PRB de Minas Gerais e Valtemir Pereira do PMDB do Mato Grosso sobre segurança pública, a instalação de bloqueadores de celular em presídios e sobre o sistema penitenciário brasileiro. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Essa e outras edições do Câmara Debate estão na internet, na nossa página. O endereço é camara.leg.br E a gente também está no YouTube, no canal da Câmara dos Deputados. Eu sou Cláudia Lemos. Até mais.